Música Você mesário que faltou a votação do primeiro turno das eleições municipais, fique ligado, porque 15 de dezembro é o último dia para a apresentação da justificativa ao juízo eleitoral. 15 de dezembro também é o último dia para os candidatos e os partidos políticos encaminharem à justiça eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro e segundo turnos das eleições municipais, para os candidatos transferirem as sobras da campanha, para os candidatos transferirem ao Tesouro Nacional os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eventualmente não utilizado. Também é o último dia para os candidatos e partidos políticos que disputaram o segundo turno da eleição informarem à justiça eleitoral, via sistema de prestação de contas eleitorais, as doações e os gastos que tenham realizado em favor dos candidatos eleitos no primeiro turno. E dia 15 de dezembro também é o último dia para os candidatos e os partidos políticos e as coligações removerem as propagandas do primeiro turno das eleições e promoverem a restauração do bem em que foi afixada a propaganda, se isso for necessário. Já o dia 18 de dezembro é o último dia para a justiça eleitoral identificar os candidatos e os partidos políticos que se omitiram a prestar as contas referentes ao primeiro e segundo turnos das eleições. Você pode obter mais informações através do site do Tribunal Superior Eleitoral, que está aí na sua tela. TV Câmara, eleições 2020. TV Câmara, eleições 2020.